Olá, irmão e irmã, a paz esteja com você. Hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro, estamos na 33ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 18, versículos do 35 até o 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Jesus se encontra nas estradas de Jericó. Sabemos que Jericó ficava muito perto, fica muito perto de Jerusalém. Jesus está se dirigindo a Jerusalém e ali, no caminho para a sua Páscoa, ele ouve o clamor daqueles que sofrem. Nenhum grito de socorro, nenhum grito de angústia é indiferente ao Senhor. Pelo contrário, na sua Páscoa, na sua paixão, morte e ressurreição, Jesus, ele abarca todo o sofrimento humano e redime o sofrimento. Nós vemos, hoje no Evangelho, que Jesus ouve o clamor desse homem, que está deitado à beira do caminho, cego, certamente cego das suas vistas, mas certamente também cego da sua alma, da sua dignidade, da sua vida. E Jesus, percebendo o seu sofrimento, ouvindo o seu grito, no meio de tantas pessoas que gritavam, Jesus, ele ouve o grito daquele homem, ele ouve o sofrimento daquele homem e pergunta, que queres de mim? E ele responde, Senhor, eu quero enxergar. Irmãos e irmãs, esse Evangelho tem que acender dentro de cada um de nós hoje, essa esperança. Deus ouve o grito daqueles que clamam por misericórdia, por socorro, por esperança. Ele ouve, ainda que as multidões gritem, ainda que sejam muitas pessoas que gritem, Deus ouve cada grito. Ainda que muitos tentam abafar a voz daquele cego, Jesus o ouve. Ainda que muitas pessoas tentam calar a nossa boca e dizer que a nossa esperança é infundada, nós não podemos deixar de gritar, de manifestar a ele o sofrimento que existe dentro de nós, de manifestar a ele o nosso coração. E ele de novo, como fez com o cego de Jericó, ele dará a cada um de nós, talvez não aquilo que nós mais queremos, mas aquilo que nós mais precisamos. Aquilo que o cego mais precisava era enxergar e Jesus assim o fez. Eu tenho certeza que na minha e na tua vida, hoje o Senhor ouve o nosso grito e atende os nossos desejos para salvar as nossas almas, que isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A tua fé te salvou. Que Jesus, um dia virando para cada um de nós, voltando-se para cada um de nós, diga também a nós, a tua fé te salvou, a tua esperança, a tua luta hoje valeu a pena, te salvou. Que Deus te abençoe e conserve a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.